Viver é parte, voltar e repartir Morte é dura, tragédia vira um costume Partir, voltar e repartir A diferença na qual ninguém tá em fome Repartir, voltar e repartir Mas ouça de alguém que nasceu num tapume Partir, voltar e repartir É só na escuridão que se percebe os vagalões Repartir, voltar e repartir Partir, voltar e repartir Viver é parte, voltar e repartir Partir, voltar e repartir Viver é parte, voltar e repartir Viver é parte, voltar e repartir Viver é partir Voltar e repartir Partir